Santos tem algumas medidas aí para ajudar o pequeno comerciante? Esses empreendedores individuais que estão morrendo, literalmente, tem alguma medida para ajudar financeiramente nesse período? Sim, Zaidé, é importante a sua pergunta porque o prefeito Rogério Santos, ele enviou diante de todas essas medidas impostas pelo governo do Estado, e dessas restrições seríssimas que estão afetando milhares de pessoas, e quando eu defendo a abertura do comércio responsável de forma a seguir os protocolos, muitas vezes eu sou atacada por muitas pessoas, mas não importa o que eu penso, penso que o comércio precisa, sim, abrir as suas portas novamente, é essencial, nós estamos prejudicando muitas vidas nesse sentido e isso não pode continuar. Nós aprovamos dois projetos de lei importantíssimos que são sobre a remissão de dívidas de 2021 e também a isenção de tributos também para 2021. Isso diz respeito à taxa de licença, taxa de publicidade e ao ISS fixo, né? Então, para ambulantes, transportadores escolares e esses transportadores escolares, Zaidan, que não retornaram em nenhum momento durante a pandemia e não tem nem perspectiva de retornar, né? Então, esses foram incluídos, foram aprovados auxílios emergenciais no final do ano passado, nós estamos lutando para que outros auxílios cheguem ainda brevemente, mas foi aprovado também o curso Capacita Santos, que duas mil pessoas foram contempladas nesta primeira fase, a partir da realização de um curso que é dado pela Prefeitura de Capacitação, essa pessoa recebe R$ 300, isso será por três meses, Outro projeto já foi aprovado no mesmo sentido para ampliar de R$ 300 para R$ 500, também R$ 300 para cursos online, R$ 500 para cursos presenciais, assim que, logicamente, essa questão aí da fase vermelha passar.